Olá amigos, aqui quem está falando é o Paulino Fosseri, hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas, dicas, manutenção, acessórios, então bora para o vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês nada mais nada menos do que uma coisa que mexe com estética, exatamente, será se é bom? Bom, eu pesquisei diversas máquinas de cortar cabelo no mercado e eu tentei pegar uma mais em conta, será se vai valer a pena? Hoje eu vou falar dessa máquina de cortar cabelo, aparador de pelos, bastante interessante, mas para poder entrar nos mínimos detalhes dessa beleza, eu vou ter que mudar de visibilidade, então até daqui a pouco. Cheguei aqui com algumas peças automotivas, nós temos pontos, pontos a ser observado, como, olha só, essa máquina, essa máquina, vamos ver se é ML, ML Profissional Hair Cap, para ser cabelo, alguma coisa desse sentido, eu não sei ler direito essas coisitas, mas o que que acontece aqui? É, volta e meia a gente, olha, a embalagem é até que legal, né? Tem um alto relevo aqui que favorece, aqui mostra que temos línguas diferentes, talvez essa aqui eu entenda mais um pouco, mas temos pontos a ser observado, aqui mostra alguns detalhes, bastante interessante, né? Como que esta não vai ter fio, é a bateria e é carregável, ponto positivo. Então faz com que você consiga, for viajar, então uma máquina dessa você vai para um encontro, para um evento, seja, e você tem que acordar aí com a barba tinindo ou diversos, e aí, aqui, bastante legal, né? Você já resolve os seus pepinos ali, num ato bem legal. Então temos diversos pontos, é bom que, vamos supor que a luz acabe onde você esteja, e você quer dar um prato, se você estiver carregado, é show de bola. Bom, mas só que aqui, entra no custo-benefício, é uma das mais baratas que eu achei. Então vamos ver qual é que é dessa máquina, vamos abrir aqui. Como é que eu vou abrir? Será que vai? Acho que por baixo está sendo mais fácil, né? Vamos ver aqui, por cima, eu não queria rasgar a embalagem, não gosto muito. Mas vamos lá, abrimos no Ultra, abrimos no Ultra, vamos ver essa máquina aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Nossa! Caiu aqui, opa! Então temos pontos, temos pontos aqui, vamos ver os acessórios que vêm. Aqui vemos um cabo tipo C, USB e tipo C. Não sei se vocês estão enxergando aí, ou há um ponto positivo, já temos uma evolução pequenininho, né? Bem pequeno, só para carregar mesmo. Aqui vemos, chega um mini óleo para lubrificar mesmo, para manter sempre funcionando da melhor maneira possível. E aqui, olha só que legal, que legal, eu gosto muito de automotivos adversos. Isso aqui está parecendo um bico de câmera automotiva ou de bicicleta, que seja, só que mini, piquititinho, que legal, é interessante. Mas vamos lá, uns mais pontos. E aqui também temos um, para tirar o excesso de sujeira, né? Dos restos de cabelos, que seja. Aqui temos uma escovinha anatômica aqui atrás. Legal, né? Com alguns fios, bastante interessante. Até por enquanto eu estou gostando. Vamos ver o que mais temos aqui. Meu Deus do céu, eu estou desacostumado, porque não é esse segmento que eu entro. Mas eu consigo fazer algumas coisas bastante interessantes, como coletar o meu próprio cabelo, por que não? Então aqui temos um pequenininho pente. Eu não vou ter um aqui para mostrar, um mais adequado, mas... Geralmente eles é assim, um dedo a mais, um dedo a mais de tamanho. Então, temos pontos aqui. Vamos abrir, ele fica nessas microembalagens aqui. Ela é baratinha, então será que vai valer? Eu não vou testar no meu braço, não quero andar com o braço pelado, mas com o tempo eu vou mostrar para vocês. Eu acho que vale a pena. Vamos embora, abre e abre e deixa eu ver. Os tamanzicos parece até uma brincadeira. Só que temos pontos, brincadeira não é, porque eu já vi diversos profissionais gabaritados utilizando máquinas desse gabarito, principalmente para fazer um certo tipo de degradê que eles estão utilizando demais. Então temos número 1.5, né? De espessura, bastante interessante. Gostei. E aqui temos mais um pente aqui de medição 2. Legal. Gostei também. Ah, e aqui temos um pouco mais. Esse é 3, ou seja, é para fazer um corte legal, vamos precisar de tesoura, né? Então essa aqui para mim dá a concessão auxiliar. Dá para fazer um corte ou outro, mas vai precisar de tesoura aqui, no meu ponto de vista. Então aqui temos também um que é 4, né? Então, bastante interessante. Agora a belezota. Será que você viu? Olha aí, tem um dragão aqui, que top! Olha, tem um lugar para tirar aqui. É uma embalagem aqui plástico mesmo, tá? Temos um manual, que parece que é só uma folha só. Vamos deixar aqui e vamos tirar a belezota. Olha aí. É pequeno. É tipo, olha aí o tamanho dela. Realmente eu estou acostumado com umas que a gente pega assim e tal. E essa aqui é pequenininha. Aqui, alguns pontos aqui, o ponto de fixação aqui das lâminas, né? Que faz o seu sistema, parece que é bem firme, né? É bastante interessante. Onde que liga, eu não... Olha, que legal! Então aqui já vem carregado. Eu vou dar uma pelada no meu braço. Aqui que não tem muito pelo, mas quem sabe, né? Que top! Ela parece que é bem reforçada. Olha, que bonito aqui, olha. Um dragão aqui. Isso eu achei legal. Acho que é um dragão mesmo. Ah, que top! É um desenho bastante interessante aqui, tá? E aqui ela é toda acabada, tá? O peso dela é mediano. E até por enquanto eu estou gostando. Vamos ver todos os pontos, né? Então aqui tem um botão de liga. E parece bruta, parece bruta. E desliga. Temos um LED aqui, azul. Deixa eu dar uma pelada aqui pra ver aqui, ó. Nossa, foi tudo embora. Essa senhora, que horror! Foi embora. Então, é, mas é... Até por enquanto eu estou gostando. No seu custo-benefício. Eu acho que... É, são números legais, né? Eu poderia ter uns números maiores, mas essa aqui é pra fazer algum detalhamento. Mas dá pra fazer corte. Vai ter de utilizar algum tesouro aí de auxiliar. Mas dependendo, não. Depende bem. Até por enquanto eu estou gostando. Se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue o joinha, se inscreva, compartilhe. Deixe o sininho ligado. Quer fazer toda a diferença? Obrigado. E até por enquanto eu estou gostando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri